Música Quinta-feira com sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul, após os vendavais da semana. Faz frio, mínima 6 graus e máxima 11. Sexta-feira vai ter sol e muito frio com previsão de geada ao amanhecer. Mínima 2 graus, máxima 13. Sábado igualmente deve ser gelado com chance da ocorrência de geada ao amanhecer, mas a amplitude térmica atenua um pouquinho o frio. Mínima 4 graus, máxima 18. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira tem muito frio, o sol aparece, mas o ingresso de ar gelado derruba os termômetros. De acordo com a METSUL Meteorologia, com o distanciamento do ciclone, um centro de alta pressão passa a atuar sobre o Rio Grande do Sul. Por conta disso, há uma pequena chance de neve em regiões isoladas, como São José dos Ausentes. Nas demais regiões gaúchas, apesar das baixas temperaturas, o sol predomina. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 12 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 11. Também 11 em Passo Fundo, no norte do estado, e em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 12 graus. Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 12 graus.